o pessoal aí hoje a gente vai fazer aqui a pedido do inscrito um strobo ou um led intermitente ou também conhecido como flip flop ou conhecido como flash led é de 12 volts para ligar fazer um sistema de de led intermitente né um flip flop com barra com barras de leds né como causa aqui com fintas de leds de 12 volts tá então hoje a gente vai ensinar sobre isso aqui tá bom pessoal que eu assistindo o vídeo aí ok bora fazer vem comigo o pessoal primeiramente vai precisar então de um relé 12 volts tá relé 12 volts que é essa peça aqui esse relé vou mostrar os códigos para vocês ele tem que ser 12 volts tá descer tá bem escrito bem aqui ó 12 volts tá descer se relé vocês encontram em no break ou estabilizador ok então tá aqui o nosso nosso relé 12 volts vamos pro próximo o nosso relé está aqui beleza vamos precisar de um capacitor de 1.000 microfarad por 25 volts 1.000 microfarad por 25 volts tá 1.000 microfarad por 25 volts então tá aqui vamos precisar de duas fitas de led de 12 volts tá aqui as fitas de led de 12 volts tá ó de 12 volts pode se pode usar só três ou pode agora estou usando um ser mas pode usar só três uma duas três tá os leds as fitas de led você corta em três em três tá mas aqui pode ser seis ou pode ser só um led desde que seja um resistor de 1k beleza então vamos lá então tá aí a fita de fita de led 12 volts beleza tá ali agora vamos precisar de um resistor pessoal um resistor um resistor de 220 ohms ele é esse simbologia aqui ó ele é vermelho vermelho preto e dourado tá 220 ohms vermelho 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 preto e dourado tá eu vou mexer aqui deixar as cores melhor para vocês aqui ó cores do resistor ó vermelho 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 preto e dourado ok olha aqui como é que ele é ó vendo aqui vamos ver se vai dar para vocês verem ali ó vermelho 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 preto e dourado tá bom bom vamos lá que nós temos a nossa relação aqui já prontinho para gente fazer vai precisar também de dois pedacinhos de fio para fazer puxado para bateria né dois fios volts ok bora lá bora fazer só então agora e a bateria 12 volts ou uma fonte 12 volts tá tá aí tá uma bateria bom bom bora fazer então tá aqui bora fazer só memoriza bem aí a relação um relé um capacitor duas fitas de led um resistor dois pedacinhos de fio bateria 12 volts ou fio bateria 12 volts ou fonte 12 volts e a fita é 12 volts é claro tá então vamos começar a fazer a relação aí beleza é vamos focar aqui pessoal nesse projeto aqui que eu falei desenha que eu preciso olhar também tá vendo ó peraí que eu vou deixar aí olha aí ó então tá aqui tá esqueminha certinho que a gente vai fazer tá que nós temos onde vai o resistor o capacitor aonde tá o capacitor aonde tá bateria 12 volts é onde tá os barramentos de leds só isso que precisa flip flop pessoal é isso aqui ó tem uma bobina aqui que liga aqui e fica um pininho no meio são pino 1 pino 2 pino 3 pino 4 e pino 5 aí conforme ele bate lá isso aqui é o relé 12 volts ok vamos começar a fazer tá aí foca bem aí e a relação de peça já mostrei para vocês aí agora vamos começar a fazer então aqui pessoal ó tá certinho nós temos do jeito que tá aqui o desenho ó vou colocar desse jeito aqui ó pino 1 pino 2 pino 3 pino 4 e pino 5 ok do mesmo jeito que tá aqui ó pino 1 pino 2 pino 3 pino 4 pino 5 fiz aqui coloquei uma fita dupla face aqui só para ele ficar seguro a fita de leds já deixei ela instaladinha ali vamos lá ó colei aqui ó a gente vai começar a fazer vocês podem observando o desenho aí observando aqui eu fazendo a primeira coisa a fazer aqui agora pessoal é ligar o resistor pode ver que o resistor tá aqui ó tá naquele canto de lá no pino 3 e o pino 5 tá entre o pino 3 e o pino 5 vou soldar ele aqui não tem polaridade o resistor tá se pode faz assim assim tanto faz tá bom vamos lá vamos ligar agora nosso resistor ó vamos soldar entre o pino 3 e o pino 5 então o nosso resistor já está soldado ok então tá aqui o resistor tá soldado entre o pino 3 e pino 5 o resistor nosso tá pronto aí agora o próximo passo pessoal é o capacitor eletroelítico vocês estão vendo que esse capacitor ó tem um lado chanflado aqui ó esse lado significa o negativo e o que não tem nada é o positivo tá aqui o desenho ó tá vendo aqui o desenho ó o capacitor eletroelítico o lado chanflado é esse lado aqui ó que é o negativo e o lado lá positivo é o lado positivo onde não tem nada então esse aqui é o negativo o lado negativo vou soldar no pino 1 e o pino 3 ok vamos soldar lá o positivo eu vou soldar aqui junto com o resistor ó olha aí e no pino 3 ok vou pegar agora ó o lado chanflado que é o lado negativo que aqui ó o desenho aqui ó o lado negativo e vou soldar no pino 1 e 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 Pronto Tá? Então tá aqui Ó, o lado negativo O lado negativo, o lado positivo E o lado positivo, tá? Positivo no 3 E o negativo No 1 Negativo no pino 1, ok? Então o nosso capacitor Já está soldado Agora Falta pessoal, os fios que vai na bateria Tá? Fica no vídeo aí O fio positivo, pessoal Vocês vão soldar no pino 2 O pino do meio, tá vendo? Aqui ó Significa a bateria, o positivo Que é o vermelho, vai ser no pino No meio aqui, no pino 2, tá? Vou soldar aqui agora Pra vocês verem Positivo da bateria No pino Prontinho, ok? No pino 2 Ok? No meio aqui O negativo da bateria Que é esse aqui, ó Vai ser soldado no pino 1 Junto com o negativo Do capacitor Vamos lá? Então tá aqui, ó Aqui é a bateria Da bateria Vai ser conectada aqui, ó Ok? Ó Ok? Então tá aqui Agora o que ficou faltando aqui, pessoal? Ficou faltando aqui agora Só as fitas Tá? Só as fitas aqui, tá bom? Fica no vídeo aí Só as fitas de LED Os negativos da fita LED Vocês vão colocar tudo no pino 1 Bem aqui Onde tá aqui, ó O pino O negativo da bateria E o negativo do capacitor Tudo no pino 1 aqui, ó Vou soldar todos os dois aqui Da fita LED aqui Os negativos aqui, ó Beleza? Vou soldar aqui Tudinho E já volto aí Então, ó Os negativos Tudo aqui, ó Todos os negativos Das duas fitas LED Vai ser ligado aqui No negativo No pino 1 Junto com O negativo do capacitor E o negativo da bateria, ok? Agora vem ver os dois positivos, pessoal Esses dois positivos Vocês podem ligar ele Tudo aqui, ó No pino 5 Tá? Ou você pode ligar também eles assim, ó Um no pino 5 E um no pino 4 Ele vai pra lá e vem pra cá Só que eu vou fazer esse modelo Tudo num só Tá? Então vai fazer tudo aqui, ó Beleza? Tudo aqui no pino 5, ok? Fica no vídeo aí Então, ó Soldei aqui, ó Tudo no pino 5 Positivo no pino 5 Tá vendo? Tudo no pino 5 Olha como é que ele fica Que é o nosso projeto É esse, ó Beleza? Se eu quiser pegar e intercalar, ó Eu posso tirar esse aqui, ó Do pino 5 Ó Ó Deixa um aqui E o outro no pino 4 Aqui, ó Tá? Eu gosto mais daquele jeito que tava Que eu vou voltar lá Só vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui, ó O negativo eu coloquei tudo aqui no pino 1 1 Positivo desse aqui Eu coloquei no pino 4 E o positivo desse aqui Eu coloquei no pino 5 Olha como é que fica agora É diferente, ó Ele já trabalha diferente, ó Vai pra lá e pra cá, ó Vendo lá Ó Esse aí é um sistema Um pisca menos Um pisca mais Mas pra fazer um strobe Um flip flop Do jeito que eu gosto Que é o que eu tô ensinando vocês a fazer Ligam tudo aqui, ó Tudo no pino 5 Tá? Todos os positivos da fita no pino 5 Olha como é que fica Vamos ligar? Ok, pessoal? Dá um joinha pra gente, tá? Dá um like aí pra gente Valeu, pessoal? Conserta a serena Simplificando a eletrônica E toda a tecnologia Ó Vou mostrar bem certinho Como é que ficou Ó o projeto Como eu disse Pode tanto ligar aqui no 4 Como pode deixar tudo no 5 Aqui tá tudo Aqui Tudo aqui E aqui Tudo no 5 Ok? Valeu, pessoal? Vou deixar no link deste vídeo Vários outros links De outros flip flop Com outro sistema também, tá? Vou deixar um transitorizado Sem usar o relê, tá? Ok? Então não perca Vai ficar recheado de vídeos De links de outros vídeos, tá? De estrobo Esses flip flop Ou pode ser também O LED intermitente Que o pessoal fala Tá bom? Tá bom? E aí? E aí? E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri